Vamos falar do Vila Nova, a diretoria colorada apresentou alguns reforços. O Vila Nova iniciou a apresentação dos reforços. Volante Wellington Reis quase subiu para a Série A em 2014 e ainda busca atingir este objetivo. Foi uma pena o Vila não ter subido, porém eu também tenho a experiência de não ter subido em 2014 com um bom esporte. Na última rodada, tendo que ganhar o Icasa rebaixado, a gente não conseguiu vencer. Experiências que eu trago comigo para que eu possa também passar para os meus companheiros e poder ajudar. Também volante, Denner, dois anos sem jogar, devido a uma cirurgia no joelho. Esse período, apesar de ruim por estar inativo, foi um período que eu pude amadurecer muito. Eu sempre sofri muito com ansiedade e através dela também acabei prejudicando um pouco o meu retorno. Tive uma cirurgia muito delicada do joelho que depois tive uma complicação. E não consegui voltar ao meu futebol nesses dois anos devido a essa minha própria ansiedade. Então hoje, com esse período de dois anos inativo, pude amadurecer muito psicologicamente. E o Wesley Matos, o capitão está de volta, mais romântico do que nunca. A minha decisão de voltar não é nem questão de jogar. Eu só queria um lugar onde minha família era feliz, onde eu sou feliz. E um clube que eu gosto, um clube que eu passei a amar. O Vila não se explica, o Vila se ama. Então, cara, para mim foi uma decisão espetacular para mim. O zagueiro é quase gerente de futebol, auxiliando a diretoria sobre a contratação de Alan Mineiro. Essa história do Alan é um pouco complicada. A gente tem um laço de amizade muito bom que foi criado ano passado. E eu converso com ele desde quando eu fui para Campinas. E a gente vem sempre falando. Quando eu tomei a decisão de voltar, eu comuniquei com ele. E a gente troca essas ideias. E ele falou que também tinha vontade de voltar. E parece que foi criando esse sentimento dentro dele. Só que eu não tenho a certeza que ele volta ainda. Ele falou comigo que estava definindo a situação essa semana. O Vila Nova apresentando seus novos reforços. A gente já conhece o zagueiro Wesley Matos. Agora tem aqueles outros dois ali que nós vimos na matéria. Está ali os volantes. Um chama Denner. O outro eu me esqueci agora. André Isaac, você acha que foram boas contratações? Teve um ali que falou que não conseguiu subir. E vai tentar passar essa experiência para o Vila. Estranho também, né? Não, não tem que passar essa experiência. Essa parte não, viu? O Vila não conseguiu. Também não consegui. Eu vou passar a minha experiência. Não, não. Pelo amor de Deus. Às vezes a experiência é dele mostrar o que faltou, né? Tentar fazer o que faltou para subir com boa. E quem estava aqui no ano passado... Também fazer o mesmo, né? Tentar fazer diferente para que o Vila consiga o acesso. Reforços que tem uma bagagem, que tem um histórico, que tem um bom currículo, que tem experiência. E principalmente a volta do Wesley Matos. Eu já imaginava até que já tinha sido apresentado, né? Porque faz tanto tempo que ele já tinha voltado. Na verdade, quando eu vi essa apresentação, André, eu até me assustei. Eu falei, gente, apresentando o Wesley Matos? Perdendo tempo. Perdendo tempo, porque ele já estava aqui, né? Já estava aqui há muito tempo. Mas tudo bem, foi uma apresentação oficial para que ele explicasse para o torcedor sobre a saída dele da Ponte Preta e a volta do Vila Nova. Aproveitou e falou do Alain Mineiro. Alain Mineiro está doidinho para voltar, viu, gente? Ele quer jogar no Vila Nova, só que lá o pessoal não quer liberar. Ele não está feliz lá no Fortaleza, fica mais tempo na reserva do que como titular, mas prometeram para ele que a situação vai mudar e que é para ele continuar lá no Fortaleza, que eles não vão liberar. Vamos ver. Essa novela vai acabar o dia que ele chegar em Goiânia ou então o dia que ele completar sete jogos no Fortaleza, que aí não vai ter jeito de ele se transferir para nenhum outro time da Série B.